Prosseguindo, senhores, letras suspensas. Vocês escreveram aquele conteúdo lá? Não, depois eu volto então. Letras suspensas. Nos manuscritos, algumas letras são intencionalmente colocadas mais altas do que aquelas ao seu redor. Um bom exemplo é Juízes 1830, onde o texto lê, depois vocês vão ler em hebraico, pode abrir já em Juízes 1830 na Bíblia de vocês, tá? Ou se a escrita se lê, como nos textos de Curã, as letras indicam adições posteriores, o que, no entanto, foram transmitidas como tal no texto masculino. O que que acontece, senhores? Também, alguns abençoados copistas, escribas, por questões próprias, próprias, inseriram essas letras suspensas. E essas letras suspensas, como nós veremos aí em Juízes, capítulo 18, versículo 30, veremos uma questão interessante. E algumas mudanças são mudanças por questões teológicas, vamos colocar nesse ponto de vista para ter um entendimento melhor, e outras questões culturais. E Juízes 1830 é um bom exemplo, está aí o texto de Juízes 1830, senhores. O que que nós temos aí? Esse texto diz que os filhos de Dan, os filhos de Dan, levantaram para si imagens de escultura. E Jonatas, filho de Zerson, o filho de Ben, bem o quê? Bem o quê? Bem o quê? Ben? Leiam para mim. Ben? Rapaz, se vocês falarem Salomão aqui, eu vou morrer, não vou aguentar, não. Não, não, eu quero que vocês leiam aqui, conforme está aqui. Mata, isso aqui é um A? Isso aqui é um A, senhores? Qual o nome desse sinal maçorético aqui? Ah, ele é audível ou ele é mudo? Ah, o caco, ele é audível ou ele é mudo? Por que ele é audível? Ah, porque está onde? Agora deu para lembrar um pouquinho, né? Ah, então está bom. Então, na me... E o que nós temos aqui dentro? O que é isso aqui? Aqui dentro o quê? O que é isso aqui? Daguejo o quê? Qual é a função do daguejo forte? Reduplicar o quê? Reduplicar o quê? A consoante. Agora, o que mais me faz provar? O que mais faz provar? Só para relembrar a aula de gramática, tá? Do ano passado. O que mais me faz relembrar que isso aqui é um daguejo forte? O que mais? Porque anterior é o paté. A vogal que anterior é o quê? É um patá. E o que tem um patá? É uma vogal o quê? Ah, é, senhores, isso daí. Para caracterizar, corroborar que realmente o daguejo é forte, é necessário que a vogal antecedente seja uma vogal breve. E o patá é uma vogal breve. Então, na verdade, o que esse contexto, essa oração está dizendo? Que algumas, alguns filhos da tribo de Dan, eles levantaram um momento para cultuar os deuses. E aí diz que, esse, na verdade, essa letra suspensa, pode ver, se ela está suspensa é porque ela não fazia parte do corpo textual. Então, alguns acreditavam que o vocábulo correto aqui era Moxé, Moisés. Como se Moisés estivesse fazendo parte, ou seja, os filhos de Moisés, bem, Moxé, os filhos de Moisés estivessem fazendo parte de um culto idólatra. Aí o copista, o escriba, faz o quê? Ele inseriu. O senhor é uma gréssica, então? É, é, senhor. Não, você viu que eu leio Moxé. Entende? Esse aqui ele colocou para ficar o nome de? Manassés. Filhos de Manassés. Gerson. Deixa eu ver se está aqui. Não. Eu acabei comendo. Leiam aqui. Vi Ronatã. E... Jonatãs, filho... É que aqui não dá para ver. Que é Gerson? Que é filho... Que é filho de Manassés. Então, na verdade, o copista fez o quê? Não, vamos colocar o N aqui para não entender que é Moisés. Por quê? Os escribas, eles priorizavam o respeito a Deus e a Moisés. E o resto, se lasque. Então, isso daqui já é uma inserção do escriba, ou do copista. O copista como foi isso aí? É. Esse NU aí, o pai vai entender que é tribo de Manassés. Entendeu? Não, Manassés. Isso. Então, se há, como dizem alguns, se a Bíblia é inerrante, já está aí a inerrança dela aí, viu? E na Bíblia de vocês em português, vai ver o nome que está escrito lá. Moisés? Não. Manassés. Manassés, meu filho. Você acha que o tradutor vai colocar Moisés? Não é louco? Ou seja, as traduções de hoje acompanham as correções dos copistas, ou dos escribas. Isso aqui é um exemplo de letra suspensa. Não é louco. Não é louco. Não é louco. Obrigado.